Hoje vamos falar das mudanças das magias do livro do jogador de 2024, bora! Sejam bem-vindos ao Condado, se a gente ainda sua toca, me fala porquê. Bola de Fogo é a magia mais conhecida e bora falar de RPG. Primeiramente eu quero agradecer todo mundo dos nossos membros que se inscreveram no desafio mortal do Vecna. Vai ser um desafio muito legal, eles vão se divertir pra caramba. Se você quer assistir esse desafio, se você quer ver eles tentarem vencer o Vecna e todos os seus planos maquiavélicos, vem pra nossa live na terça-feira, dia 6 de agosto, às 19h. Os nossos fiéis escudeiros aqui do canal, os nossos membros do nosso condado, vão tentar defender o condado do poderesíssimo Vecna. Vai ser uma batalha muito difícil, não é uma batalha que vai contar o que é um RPG, mas sim só um desafio mesmo para os nossos jogadores, para os nossos membros, para divertir eles, para ver se eles vão conseguir vencer esse desafio do Vecna. Bem galera, a gente está fazendo a cobertura completa de tudo que está saindo do livro do Jogador de 2024, nos outros canais dos influencers americanos. Hoje a gente vai começar a falar das magias, e talvez amanhã, ou segunda mesmo, porque amanhã não é dia de nosso vídeo, mas talvez a gente faça vídeo amanhã. Mas de qualquer forma, sábado e domingo a gente vai estar trabalhando para aumentar ainda mais a quantidade de vídeos, e para aumentar ainda mais, deixar prontos aqui os PDFs que a gente usa para fazer as nossas explicações e tudo mais. Vamos pegar todas as informações que estão perdidas aí em vários canais, mas talvez a gente apareça aqui amanhã, mas é mais certo que hoje a gente começa a falar das magias, porque hoje foi um dia meio corrido, e segunda-feira a gente acaba de falar de todas as mudanças que a gente teve nas magias de 2024, pelo menos as mais relevantes. Vamos começar aqui, hoje a gente tem, se não me engano, 16 magias, 16 comparações, então vamos lá, antes que a gente enrola demais. Então tá aqui, galera, eu coloquei aqui os feitiços de 2014 do lado esquerdo, esse lado aqui, a mudança dele no lado direito, no feitiço aqui de 2024. Os feitiços estão em ordem alfabética, vão estar separados aí na sua timeline, de qual a gente vai estar falando o capítulo de cada feitiço, é só você conferir aí e já ir direto no feitiço que você acha que é, que você quer saber logo o que aconteceu com ele, beleza? Então a gente tem aqui o feitiço, ah, o Java Veloz, né? É um feitiço de quinto nível de transmutação, de primeiro, é uma ação, gasta uma ação bônus pra conjurar ele, toque e tem consonantes verbais, somáticos e materiais. A duração dele é de concentração até um minuto, ele está na lista de magias do bruleiro, né? Também conhecido como o famoso Ranger. Basicamente você vai transmutar sua aljava e vai fazer com que você consiga, com um ataque bônus, com uma ação bônus, dar dois ataques com a sua arma de munição. Mas é uma habilidade de concentração e se você for pegar o novo Ranger de 2024, o que você esperaria? Que essa magia não fosse de concentração, mas o que aconteceu? Ela continua sendo de concentração. A diferença maior aqui é que antigamente você conjurava essa magia como bônus action e só no próximo turno você poderia fazer os ataques. Agora não. Assim que você lança o feitiço como uma ação bônus, até que ele termina, você já pode fazer os dois ataques com uma arma e disparar flechas ou virotes, né? Você pode usar tanto quanto um arco ou como uma besta leve. Na versão de 2024, assim que você lança o feitiço, você já pode usar ele como uma ação bônus, tá bom? Então assim que você está lançando ele como uma ação bônus, você já pode dar os seus dois ataques. Essa é a melhoria que teve em relação a 2014. Por que ela não é tão efetiva? Porque agora o Hunter's Mark, que é a habilidade primordial do Ranger, é uma magia, é concentração. Você como patrulheiro, como Ranger, vai pegar essa magia, magia nível 5, só no level 17. E no level 17, o seu Hunter's Mark já está dando vantagem em todos os ataques. Então eu não acho que você vai trocar vantagem nos seus ataques para ter dois ataques a mais. É pouco provável. Além de todos os outros efeitos que o Hunter's Mark vai te entregando à medida que você vai evoluindo com o Ranger. No level 17, você já vai ter praticamente tudo que o Hunter's Mark te dá. Então eu acho pouco provável você trocar aquela sua habilidade do Hunter's Mark, que é a concentração, que você não perde quando toma dano. E para trocar por outra magia de concentração, vai ficar sem o seu Hunter's Mark, que é a sua magia mais poderosa, que é porque ela vai evoluindo. Então não sei se for uma mudança tão efetiva assim. Talvez com o nosso Ranger, que vai sair Homebrew, você vai gostar dessa aljava veloz, porque o Hunter's Mark não vai ser uma magia, ele vai ser uma habilidade do Ranger. Então agora a gente vai para a arma mágica, uma magia de transmutação de segundo nível, uma ação bônus, toque, uma arma não mágica, é o alvo, componente verbal e somático, concentração até uma hora, para as classes de Artífice, Paladino e Mago. Você toca uma arma não mágica, até que o feitiço termine essa arma, se torne uma arma mágica, com um bônus de mais um nas jogadas de ataque e de dano. Em níveis superiores, quando você conjurar esse feitiço, usando um espaço de magia de quarto nível ou superior, o bônus aumenta para mais dois, e depois que você usar um nível de sexto nível ou superior, ela vai para mais três. O que mudou aqui? Primeira coisa, o Artífice sai, porque ele também nem saiu para 2024, e provavelmente nem vai sair. Então o Artífice sai e entra o feiticeiro e o Ranger. Então isso é muito interessante para o Ranger, porque agora não é mais concentração também. Então o resto da magia continua igual, a não ser pelo fato que aqui, aqui você pegaria o bônus de mais dois no nível quatro, e aqui você pega o bônus de mais dois a partir do nível três. Então talvez para o Ranger vai ser uma coisa interessante, para o Paladino, caso você não tenha armas mágicas, porque você vai durar esse negócio uma hora, então geralmente vai poder entrar durante uma dungeon, você já faz essa magia, não tem concentração, então vai melhorar seus ataques aí consideravelmente. A próxima magia que eu ia falar é o Assassino Fantasmagórico, não é uma magia muito poderosa, já foi muito poderosa no passado, 3.0, 3.5, ele era muito forte, hoje já não é tão forte assim. Magia de quarto nível de ilusão, com tempo de conjuração, uma ação, alcance 36 metros, uma criatura que você possa ver, o alvo, uma criatura que você possa ver dentro do alcance, componente verbal, somático, duração, concentração até o minuto, a classe que pode fazer essa magia é o mago, está na lista do mago. Você se aproveita dos pesadelos de uma criatura que você possa ver dentro do alcance, e cria uma magnifica situação ilusória de seus medos mais profundos, visível apenas para essa criatura. O alvo deve fazer um teste de resistência à sabedoria, em uma falha no teste, o alvo fica amendrontado pela duração. No final de cada turno do alvo, antes do feitiço terminar, ele deve ser bem sucedido em um teste resistência de sabedoria, ou receberá 4d10 de dano psíquico. Em um sucesso, o feitiço termina. Quando você lança esse feitiço, no espaço superior de quinto nível ou superior, o dano aumenta em 1d10 para cada nível de espaço acima do quarto nível. Beleza? Então, quais foram as mudanças? Primeira mudança, o bardo agora também tem essa magia incluída na sua lista. Segunda mudança, antes você demorava dois testes para o cara que tinha que falhar, para aí sim você conseguir dar o dano dele. Agora não. Se o cara falhar no primeiro teste de resistência à sabedoria, ele já sofre 4d10 de dano psíquico, e ele não tem nada a ver mais com ficar amendrontado. Ele simplesmente tem desvantagem em testes de habilidades e jogadas de ataque pela duração. Em um sucesso no teste de resistência, ele só sofre metade do dano. Então ela ficou um pouco melhor, porque agora ele já vai começar a tomar dano desde a hora, mesmo que se ele falhar, ele vai pelo menos tomar 2d10 de dano, ela fica um pouco melhor, mas ainda assim não é uma habilidade tão interessante. O resto da magia continua a mesma coisa, ele no final de cada um dos seus turnos vai fazer o teste de resistência à sabedoria, se ele não passar, ele vai tomar de novo 4d10, e se ele tiver um sucesso, o feitiço termina. A mesma coisa, se você conjurar essa magia com espaço de quarto nível superior, ela vai dando um d10 a mais. Agora a gente vai para uma magia muito conhecida, que é o Banquete dos Heróis, muito poderosa, diga-se de passagem. Sexto nível de conjuração, tempo de conjuração 10 minutos, alcance 9 metros, alvo aí veja o texto, qual que é o alvo, componentes verbais, somáticos e materiais, você também perde mil PO que o feitiço consome em materiais, duração instantânea das classes de clérigo e druida. Você traz à existência um grande banquete, incluindo a comida e bebidas magníficas. O banquete leva uma hora para ser consumido e desaparece no final desse tempo. E os efeitos benéficos não surgem até que essa hora termine. Até 12 outras criaturas podem participar do banquete. Uma criatura que participa do banquete obtém vários benefícios. A criatura é curada de todas as doenças e venenos, torna-se imune a veneno e a condição de amedrontado e faz todos os testes de resistência de sabedoria com vantagem. Seu máximo de pontos de vida também aumenta em 2d10 e ela ganha o mesmo número de pontos de vida. Esses benefícios duram por 24 horas. O que mudou? Primeira coisa, o bardo também pode fazer essa magia agora. está na lista dele. Outra coisa que mudou é que você não é imune a veneno ou dano de veneno agora. Você fica resistente ao dano de veneno e fica imune às condições de envenenado e amedrontado. Então já tem uma grande diferença aqui. Outra diferença, esse faz todos os testes de sabedoria eu deixei aqui de propósito, mas não funciona mais esse negócio. Eu deixei aqui de propósito para você achar que funcionava, mas não funciona. Esse efeito aqui, que é um dos mais poderosos da magia Banquete dos Heróis, saiu. Provavelmente as pessoas vão pensar um pouquinho mais antes de fazer essa magia. Ela ainda é boa? É boa. Mas essa habilidade de deixar você fazer os testes de resistência de sabedoria com vantagem era a mais eficiente da magia. E o resto você continua a mesma coisa. Certo? Então foi um grande equilíbrio aí. Nas magias de hoje, mais são magias que estão sendo equilibradas. Não são as novas magias. As novas magias vai ser num próximo vídeo. E também não são magias que ficaram muito fortes, são muito fracas, nem nada disso. São magias que ficaram mais equilibradas. Eu acho que essa magia ficou mais equilibrada. Eu achava que isso aqui por 24 horas era muito roubado, mas gostava de usar quando eu era um jogador. Vamos agora para a cabana minúscula de Leomund. Terceiro nível de evocação, um minuto ou ritual. Pessoal espera com raio de 3 metros. É o alvo, um raio de 3 metros ao redor e acima de você. Componentes verbais, somáticos e materiais, uma pequena conta de cristal você tem que ter. Duração 8 horas, classes bardo e mago. Um domo imóvel de força com raio de 3 metros surge ao redor e acima de você e permanece estacionário pela duração. O feitiço termina se você sair da área. 9 criaturas de tamanho médio ou menor podem caber dentro do domo com você. O feitiço falha se a área incluir uma criatura maior ou mais de 9 criaturas. Criaturas e objetos dentro do domo quando você lança esse feitiço podem se mover através dele livremente. Todas as criaturas e objetos são impedidos de passar por ele. Magias e outros efeitos mágicos não podem se estender através do domo ou ser lançados através dele. A atmosfera dentro do espaço é confortável e seca independente do clima lá fora. Até o fim do feitiço você pode comandar o interior para ficar levemente iluminado ou escuro. O domo é opaco por fora de qualquer cor que você escolher mas é transparente por dentro. O que mudou aqui? A única coisa que mudou e que mudou consideravelmente é que as magias de terceiro nível ou inferior não podem ser lançadas através dela e efeitos de tais magias não podem se estender para dentro dela. Então magias de nível 4 você pode atravessar a cabana de Leomundi e é o que mais faz sentido. Não faz sentido uma magia nível 3 conseguir barrar qualquer magia de nível maior. Não tem nenhum sentido isso. A gente nem jogava dessa forma também. A gente nunca jogou assim dessa forma a gente nem usava muito essa magia na verdade mas eu sei que tem muitos combos que você faz com essa magia aqui o Scali adora falar desses combos ele fala que você fazia essa cabana porque você pode ficar de dentro dela soltando magias ainda dá para fazer isso mas agora é um pouquinho mais difícil. Agora a espada de Mordenkainen quem conhece essa magia sabe que essa magia é uma zoeira não funciona porcaria nenhuma para nada. É o sétimo nível de invocação tempo de conjuração uma ação alcance 18 metros componentes verbais somáticas e materiais sendo que você tem que ter uma espadinha lá uma miniatura de espada de 250 PO duração e concentração até o minuto lista de magias vai ter magias do bardo e mago. Você cria um plano de força em forma de espada que flutua dentro do alcance ela dura pela duração do feitiço. Quando a espada aparece você faz um ataque mágico corpo a corpo contra um alvo a sua escolha dentro de 1,5 metros da espada. Em um acerto o alvo recebe 3D10 de dano de força até que o feitiço termine você pode usar uma ação bônus em cada um de seus turnos para mover a espada até 6 metros para um ponto que você possa ver e repetir esse ataque contra o mesmo alvo ou diferente. O que mudou? Primeira coisa o alcance dela mudou para 27 metros então você ganhou mais 9 metros de alcance que são 6 quadrados e além disso o dano dela mudou que agora dá 4D12 de dano de força mais o modificador do seu atributo de conjuração então se você é um mago vai ser mais sua inteligência. Aumentou consideravelmente o dano? Aumentou mas para uma magia de nível 7 com tantas outras que tem eu não sei se ela aumentou tão fortemente aumentou o alcance aumentou o dano considerável mas eu acho que podia aumentar ainda mais podia aumentar o dano ela podia fazer mais alguma coisa sei lá dar flanquear poderia quem ela acertava ela podia prender sei lá tem várias coisas que ela poderia fazer aqui que ela não faz mas tá bom. Próxima magia é magia estranho é magia de nono nível de ilusão tempo de conjuração uma ação alcance 36 metros alvo cada criatura é uma esfera de 9 metros de raio centrada em um ponto a sua escolha dentro do alcance componentes verbais e somáticos duração concentração até um minuto classes mago aproveitando os medos mais profundos de um grupo de criaturas você cria criaturas ilusórias em suas mentes visíveis apenas para elas cada criatura é uma esfera de 9 metros de raio centrada em um ponto a sua escolha dentro do alcance deve fazer um teste de resistência e sabedoria em uma falha no teste a criatura fica amedrontada pela duração a ilusão evoca os medos mais profundos da criatura manifestando seus piores pesadelos como uma ameaça implacável no final de cada turno da criatura amedrontada ela deve ser bem sucedida em um teste de resistência de sabedoria ou receberá 4 dedé de dano psico em um sucesso no teste o feitiço termina para essa criatura basicamente é o assassino fantasma agórico mas em área e com alcance maior o que ela mudou em relação a versão de 2024 o bruxo agora também pode soltar ela não vai ter fogo amigo porque você pode escolher as criaturas que estão dentro da esfera além disso se ele falhar no teste ele já recebe 10 dedé de dano psico e se ele tiver um sucesso ele recebe metade então não precisa ter dois testes para você dar o dano no cara e a partir disso aí o alvo está amedrontado e faz um teste no final de cada um dos seus turnos de sabedoria e uma falha ele recebe 5 dedé de dano psico e um sucesso termina para esse alvo então sim 10 dedéz é legal mas é nono nível não acho que podia ser mais mas é em área então pode pegar num bocado de gente é um dano psíquico não é um dano muito resistido ficou melhor mas ainda não é das magias mais poderosas que a gente pode ter aí pelo menos em nono nível nossa magia favor divino primeiro nível de evocação tempo de conjuração uma ação bônus alcance pessoal alvo você mesmo componente verbal e somático duração concentração até um minuto classes paladino sua oração te concede radiança divina até que o feitiço termina e você os ataques com arma causam um d4 de dano radiante adicional em um acerto o que mudou primeiro ela não é mais de evocação ela é de transmutação então isso aqui pode mudar para algumas certas coisas para certas subclasses e tudo mais outra coisa que mudaram tirou a concentração agora ela dura um minuto o resto é a mesma coisa então por um minuto o paladino vai ter um d4 a mais de dano nos seus ataques pode ser interessante pelo menos vai ter mais uso do que tinha antigamente porque era pouco provável você dropar o bless para ganhar um d4 a mais de dano radiante na sua arma luz do dia terceiro nível ela teve uma mudança que faz sentido que é uma mudança de lore e você já deve imaginar o que acontece uma magia de terceiro nível de evocação tempo de conjuração uma ação alcance de 18 metros alvo um ponto a sua escolha dentro do alcance componentes verbais somáticos duração uma hora classes que tem essa magia clérigo druida paladino patrulheiro feiticeiro uma esfera de luz com 18 metros de raio se espalha a partir de um ponto que você escolher dentro do alcance a esfera de luz brilhante emite luz difusa por mais 18 metros se você escolher um ponto em um objeto que você esteja segurando ou que não esteja sendo usado ou carregado a luz brilha a partir do objeto e se move com ele cobrir completamente o objeto afetado com um objeto opaco como uma tigela ou um elmo bloqueia a luz se qualquer parte da área deste feitiço sobrepuser-se com uma área de escuridão criada por um feitiço de terceiro nível ou inferior o feitiço que criou a escuridão é dissipado o que mudou então para 2024 é que essa luz que ela provê é uma luz solar então para efeitos de enfrentar um vampiro para enfrentar qualquer efeito que tenha na sua lore lá do seu mundo que a luz solar vai espantar aquela criatura vai funcionar melhor e é que faz muito mais sentido se você vai criar essa magia luz do dia você tem que criar a luz do dia a luz do sol então bem mais interessante aqui pele de árvore que já teve mudanças no playtest mas eles acabaram de fazer a mudança aqui no 2024 pele de árvore segundo nível de transmutação tempo de conjuração uma ação alcance e toque componentes verbais somáticos e materiais duração concentração até uma hora você toca uma criatura involuntária até o fim da magia que a pele da criatura fica rígida similar a casca de um carvalho e a seado alvo não pode ser inferior a 16 independentemente do tipo de armadura que ela esteja vestindo então para 2024 pele de árvore já vem como ação bônus o que é ótimo você já vai poder soltar e fazer alguma ação de ataque a duração dela é uma hora não tem concentração e além disso a CA aumentou para 17 então a sua CA fica 17 se ela for inferior a isso se ela for mais não vai funcionar para isso certo? então a magia ficou melhor ficou mais usável só pelo fato de tirar concentração ela já fica mais usável você pode jogar aí num alvo que você esteja defendendo por acaso num amigo seu que não está sem armadura então já fica bem mais usável essa magia aqui por exemplo se você é pego descansando numa emboscada seu guerreiro está sem armadura você joga essa magia nele ele vai poder lutar tranquilamente com a espadinha dele lá porque ele vai estar com uma CA bem mais efetiva do que se ele estivesse sem armadura então ela vai ter mais uso do que ela teria antigamente agora a gente vai para prisão de energia essa magia é poderosíssima todo mundo já falou que já jogou sabe que essa magia precisa de ter um um debuff e foi isso que aconteceu nessa versão sétimo nível de evocação tempo de conjuração uma ação alcance 30 metros alvo uma área que você escolha dentro do alcance componentes verbais somatos materiais e um pó de rubi no valor de 1500 PO duração uma hora classes bardo bruxo mago uma prisão imóvel invisível e em forma de cubo composta de força mágica surge ao redor de uma área que você escolher dentro do alcance a prisão pode ser uma jaula ou uma caixa sólida conforme você escolher uma prisão na forma de jaula pode ter até 6 metros de lado e é feita de barras com 1,25 cm de diâmetro espaçadas 1,25 cm entre si uma prisão na forma de caixa pode ter até 3 metros de lado criando uma barreira sólida que impede qualquer matéria de passar através dela e bloqueando qualquer magia lançada para dentro ou para fora da área quando você conjura o feitiço qualquer criatura que esteja completamente dentro da área da jaula fica presa criaturas apenas parcialmente dentro da área ou aquelas grandes demais para caber dentro da área são empurrados para fora do centro da área até estarem completamente fora da área uma criatura dentro da jaula não pode sair dela por meios não mágicos se a criatura tentar usar teletransporte ou viagem interplanar para sair da jaula ela deve primeiro fazer um teste resistência de carisma em um sucesso a criatura pode usar sua magia para sair da jaula em uma falha a criatura não consegue sair da jaula e desperdiça o uso da magia ou efeito a jaula também se estende para o plano etéreo bloqueando viagens etéreas este feitiço magia então a magia é muito poderosa serve para prender muitos monstros já foi usada por muita gente para com certeza prender os monstros que enfrentam e o primeiro debuff gigantesco que ela sofre é que esse pó de rubi no valor de 1500 PO ele é consumido na conjuração então você não vai poder ficar carregando esse pozinho aí e usar essa magia para sempre você sempre vai ter que ter esse pó para utilizar essa magia se você usar essa magia uma vez e não tiver mais esse pó e tiver no meio do andanja não tiver esse pó de rubi você não vai ter como usar essa magia novamente e o outro grande debuff dela é que ela também tem concentração tá então foram dois grandes debuff que ela sofreu aí que vai fazer diferença nos combos que as pessoas faziam antigamente então foi uma magia que sofreu grandes perdas aí de 2014 para 2024 mas que eram necessárias um pouco né porque ela era muito mais poderosa que qualquer outra magia level 7 talvez a melhor talvez muito poderosa mais que até magia level 8 level 9 vamos agora para o raio adolescente uma magia de primeiro nível de necromancia tempo de conjuração uma ação alcance 18 metros componentes verbais somáticos duração instantânea lista de magias feiticeiro mago um raio de energia esverdeada nauseante dispara em direção a uma criatura dentro do alcance faça um ataque mágico à distância contra o alvo em um acerto o alvo recebe 2d8 de dano de veneno e deve fazer um teste resistente de construção em uma falha ele também fica envenenado até o final do seu próximo turno então aqui é uma magia que além de você acertar o cara também tinha que falhar no teste de construção dele para você fazer total efeito dela sabendo disso foi exatamente o que eles mudaram se você acertou ela o cara já vai tomar 2d8 de dano de veneno que ele ia tomar e já vai ficar envenenado até o final do próximo turno o dano de veneno a condição envenenada são condições e danos que as pessoas tem muita resistência então esse buff que ela sofreu aqui é considerável fez ela ser mais usável mas não é nada demais porque a maioria das criaturas tem essa resistência a veneno mas pelo menos ficou muito melhor o fato dela ficar envenenada ela vai ter desvantagem nos ataques dela então já vai fazer ela mais útil nos começos do jogo porque já que ela é uma magia nível 1 agora a gente vai para o raio de bruxa primeiro nível de evocação tempo de conjuração uma ação alcance 9 metros componentes verbais somáticos e materiais duração concentração até 1 minuto lista de magia que ela está é na de feiticeiro bruxo e mago um feixe de energia azul crepitante dispara em direção a uma criatura dentro do alcance formando um arco contínuo de relâmpago entre você e o alvo faça um ataque mágico a distância contra essa criatura em um acerto o alvo recebe 1d12 de dano elétrico e em cada um dos seus turnos durante a duração você pode usar sua ação para causar automaticamente 1d12 de dano elétrico ao alvo o feitiço termina se você usar sua ação para fazer qualquer outra coisa o feitiço também termina se o alvo ficar fora do alcance do feitiço ou se tiver cobertura total de você o que mudou? agora essa magia ficou muito mais usável o que acontece? primeira coisa se você acertar você dá 2d12 de dano então aumentou o dobro aumentou o dobro de dano para ela segunda coisa em cada um dos seus turnos durante a duração você pode usar sua ação bônus para causar automaticamente 1d12 de dano elétrico ao alvo mesmo se o primeiro ataque tenha falhado então você mirou naquela criatura a partir desse momento mesmo se você falhar no ataque você vai ficar usando sua ação bônus para dar 1d12 de dano elétrico nela mesmo se você tiver errado o ataque é meio estranho pelo lore da magia porque você disparou um raio no cara não acertou mas mesmo assim você vai poder ficar dando dano automático no cara o que faria sentido para mim era que você com uma ação bônus você podia jogar seu ataque e tentar dar 1d12 de dano mesmo você tendo falhado no seu primeiro ataque isso é o que ficaria mais lógico na minha cabeça em relação a lore da magia ao jeito que é explicado a magia mas não é isso que eles fizeram você pode jogar o primeiro ataque se você errou beleza você vai continuar a partir desse momento você vai ficar dando 1d12 de dano nele até o final até a sua concentração acabar ou até você fazer uma próxima magia de concentração porque esse fato aqui o feitiço termina se você usar sua ação para fazer qualquer outra coisa não tem mais não tem mais aqui então você vai poder usar sua ação no próximo turno para fazer qualquer outra coisa inclusive soltar outra magia e depois vai poder usar sua ação bônus para dar 1d12 automático de dano elétrico no cara mesmo você tendo errado então ela ficou uma magia muito melhor e provavelmente todo mundo vai pegar ela se você castar ela em neveis superiores você vai aumentar 1d12 de dano para esse dano aqui que é o dano primário o dano que acontece primeiro o dano inicial esse dano aqui vai continuar sendo 1d12 até o final da vida dessa magia agora a gente vai para uma magia que tem muito problema que tem muito combo que o pessoal que é parado em combo fica doido com ela que é a simulacro 7º nível de ilusão tempo de conjuração 12 horas alcance toque alvo uma besta ou humanoide que esteja ao alcance durante todo o tempo de conjuração do feitiço componentes verbais somáticos e materiais aqui estão os componentes não vou ler não depois de dar uma lidinha aí duração até ser dissipado classes mago você molda uma duplicata ilusória de uma besta ou humanoide que esteja até 3 metros de você durante todo o tempo de conjuração do feitiço a duplicata é uma criatura parcialmente real e formada de gelo ou neve e pode realizar ações e ser afetada como uma criatura normal ela parece ser a mesma que a original mas tem a metade do máximo de pontos de vida da criatura e é formada sem qualquer equipamento caso contrário a ilusão usa todas as estatísticas da criatura que duplica o simulacro é amigável a você e as criaturas que você designar ele obedece aos seus comandos verbais movendo-se e agindo de acordo com seus desejos e agindo no seu turno em combate o simulacro não tem a capacidade de aprender ou de se tornar mais poderoso portanto nunca aumenta seu nível ou outras habilidades nem pode recuperar espaço de magia gastos se o simulacro for danificado você pode repará-lo em um laboratório alquímico usando ervas raras e minerais no valor de 100 PO por ponto de vida recuperado o simulacro dura até cair para 0 pontos de vida momento em que reverte para a neve e derrete instantaneamente se você lançar esse feitiço novamente quaisquer duplicatas ativas criadas por você com esse feitiço são destruídas instantaneamente então qual foi a mudança dessa magia não mudou o negócio de material você não está tudo igual mas mudou que ela não pode fazer descansos curtos ou longos o que isso significa que antes você por exemplo fizesse uma duplicada de um monge o monge ia poder fazer o descanso longo ou curto e ia recuperar os key points dele porque aqui não é magia então ele ia ter as habilidades recuperar as habilidades que ele tem para gastar de dia então se você tem uma característica de classe que você tem uma vez por descanso longo uma vez por descanso longo curto tipo o surto de ação de um guerreiro você ia recuperar essas habilidades e agora como ele não tem mais isso você não vai poder recuperar essas habilidades inclusive o pessoal usava um loophole um furo aqui nas regras pelo fato de se ele for danificado você pode repará-lo mas também não falar que ele não recupera pontos de vida ao fazer um descanso longo as pessoas usavam um descanso longo para recuperar pontos de vida dele é meio sacanagem simplesmente você sendo sacana ao interpretar as regras mas se o mestre aceitou beleza ele também vai poder usar dessa mesma forma mas não é tá claro aqui pra mim que não é isso que funciona se o seu mulacro for danificado você pode repará-lo em um laboratório alquímico as pessoas entendem que é só mais uma maneira de você recuperar os pontos de vida dele mas pra mim fica claro quando você lê aqui que não é isso mas agora eles deixaram bem claro se o seu mulacro sofrer dano a única maneira de restaurar seus pontos de vida é repará-lo enquanto você faz um descanso longo durante o qual você gasta componentes no valor de 100 PO por ponto de vida restaurado então isso aqui já tira algumas coisas que tinham de combo com o simulacro aqui também tem outra coisa ele fala assim ele usa as estatísticas da criatura original no momento da conjuração exceto que é um construto seu macho de ponto de vida é metade do original e até aqui tá tudo beleza e ele não pode lançar esse feitiço mas é aqui que tá o negócio ele não usa o combo de fazer vários simulacros não é isso o que o cara fazia o cara fazia um mago fazia um simulacro dele e o simulacro dele fazia um outro simulacro porque não é que ele não lançava esse feitiço não é que ele não pode lançar ele não fazia o simulacro com o feitiço ele fazia o simulacro com a magia a magia desejo simulando a magia de nível 7 que é o simulacro então aí ele ia fazendo vários e vários e vários e vários clones dele de mago um simulacro fazendo o outro porque se você faz outro simulacro se você lançar esse feitiço novamente qualquer simulacro que você tenha criado o corrente de feitiço é destruído mas quem faz o simulacro é o seu próprio simulacro então você vai poder fazer de qualquer forma ainda esse combo de trocentos mil simulacros se você tiver um mago aí fortão você vai poder fazer isso na sua campanha se você for o mestre principalmente e fazer que nem o Voldemort com as suas horcrux lá tem que ter vários Voldemort vivos aí alguma coisa do gênero desse tipo você pode fazer completamente e deixar seus personagens seus jogadores grilados porque sempre que eles matam um não é o verdadeiro né mas tá aí é outra coisa que tinha que mudar era que você não poderia fazer o seu simulacro fizesse outro simulacro e ele era desfeito tinha que ser isso agora a gente vai de spray prismático sétimo nível de evocação tempo de conjuração uma ação alcance pessoal cone de 18 metros alvo cada criatura é um cone de 18 metros componentes verbais somáticos duração instantânea classes feiticeiro mar oito raios multicoloridos de luz saem da sua mão cada raio tem uma cor diferente e um poder e propósito diferentes cada criatura em um cone de 18 metros deve fazer um teste resistência de destreza para cada alvo role um D8 para determinar qual cor de raio o afeta do vermelho até o azul se o cara passar ele toma metade do dano e se o cara falhar ele toma um dano no vermelho ele toma 10 D6 de dano de fogo no laranja 10 D6 de dano de ácido no amarelo 10 D6 de dano elétrico no verde 10 D6 de dano de veneno e no azul 10 D6 de dano de frio certo? então esses são os 5 primeiros depois vem o índigo em uma falha no teste de resistência o alvo fica impedido ele deve então fazer um teste de resistência de construção no final de cada um dos seus turnos se ele tiver sucesso em 3 desses testes o feitiço termina se ele falhar em 3 desses testes ele se transforma permanentemente em pedra e fica sujeito a condição de petrificado sucesso e falhas não precisam ser conceitos cultivos mantenha controle de ambos até que o alvo tenha obtido obtenha 3 de um tipo então esse aqui é o teoricamente um dos melhores que você pode pegar lógico que o melhor é o oitavo que você vai atingir ele por 2 raios 7 Violeta e 1 Alfaro no teste de resistência o alvo fica cego ele deve então fazer um teste de resistência de sabedoria no início do seu próximo turno um sucesso nesse teste termina a cegueira se ele falar nesse teste a criatura é transportada para outro plano de resistência a escolha do mestre e não fica mais cega normalmente uma criatura que está em um plano que não é de seu plano natal é banida para casa enquanto outras criaturas são geralmente lançadas nos planos astral ou etéreo tá então esse aqui é outro bom que você pode pegar mas essa magia é um nível magia de nível 7 5 primeiros aqui então mais que 50% dos números são magias de dano que você consegue dar mais dano com a bola de fogo então não são tão bons aí eles vão aumentar esse dano para 2024 todos para 12d6 e é só isso que acontece na mudança na minha opinião você poderia sei lá pelo menos ter uma chance de escolher os dados melhor escolher o raio que você quer mandar o raio prismático que você quer mandar acho que tinha que ter alguma maneira de você escolher o raio que você quer para o momento que você quer sei lá faz mais sentido os 6 e os 7 são muito bons mas você fica no mercê da sorte mas é isso é uma magia de nível 7 pode ser bom pode ser ruim isso que é o problema dela e a última magia que a gente vai ver hoje é a vinha esmagadora quarto nível de conjuração tempo de conjuração uma ação bônus alcance 9 metros componentes verbais somáticos duração concentração até 1 minuto lista de magias druida e patrulheiro que é o nosso famoso e querido ranger você continua uma videira que brota do solo em um espaço desocupado a sua escolha que você possa ver dentro do alcance quando você lança este feitiço você pode direcionar a videira para atacar uma criatura dentro de 9 metros dela que você possa ver essa criatura deve ser bem sucedida em um teste de resistência de destreza ou será puxada 6 metros diretamente em direção à videira até que o feitiço termine você pode direcionar a videira para atacar a mesma criatura ou outra diferente como uma ação bônus em cada um dos seus turnos certo? então essa aqui é a magia nível 4 para o ranger continua sendo uma bosta porque você não investe em nada em sabedoria mas para o druida pode ser uma magia legal mas tem muitas outras magias nível 4 que vão ser melhores que essa e aí a diferença que ela faz aqui para 2014 é que em 2024 ela continua sendo uma ação bônus e tudo mais ela aumenta o alcance para 18 metros então isso aqui já é legal dobra o alcance dela e agora o alvo recebe dano de 4 e é puxado até 9 metros em direção à videira se for enorme ou menor ele fica com a condição de agarrado certo? então até enorme você cara enorme não escuta errado enorme ou menor ele já fica na condição de agarrado CD de resistência para escapar é igual a CD da sua magia você vai dar dano né? 4 de dano não é um dano legalzinho tá bom? tá bom? porque ela vai ser puxado ainda 9 metros então dá para você controlar completamente o campo de combate mas eu acredito que é uma magia que quem vai usar mais isso vai ser o truida não vai ser o ranger tá? apesar de que ele pode usar porque você solta magia e já dá quadril de dano e já puxa o cara né? tudo acontece ao mesmo tempo sem o cara ter feito nenhum teste o cara não fez nenhum teste de resistência você faz um ataque mágico então pode ser mais interessante aí para você acertar o cara do que o teste de resistência de destreza né? você pode ter bônus aí para acertar então sim pode ser mais fácil agora de você acertar o cara do que era antigamente em relação ao teste de resistência que o cara tinha que fazer aqui em 2014 essas foram as primeiras magias que a gente já analisou aí em relação de 2014 para 2024 o próximo vídeo vai contar com todas as outras magias que a gente vai analisar pelo menos durante essa parte até chegar o livro para a gente mas vai ter mais muita magia vai ter as novas magias que é o mais interessante então não perca o próximo vídeo já manda esse vídeo para alguém que é conjurador que está esperando as novas magias porque segunda-feira ou até mesmo amanhã vai ter vídeo falando de todas as outras magias que está faltando e principalmente as novas magias então não perca esse vídeo hein galera você vai saber de todas as novas magias de 2024 beleza? não esquece que terça-feira tem a live do desafio mortal vou lá torcer para o pessoal do Condado aqui para os nossos membros um abração para todos um muito obrigado para todos os membros que nos apoiam todos os dias aí que apoiam todo mês que fez a inscrição e que vai jogar com a gente e jogar RPG é bom demais falou e aí Obrigado.